Jesus continuou. Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de farrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse — Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi — Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse — Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos — Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu — Seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai — Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me desces nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbonjou os teus bens como as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? — Disse o pai — Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.